Fala galera, sou o Bruno Mariani, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte, mano Estamos apreensivos, eu e a Natália Pra quem não sabe, pra quem tá acompanhando aí o canal Sabe que a Natália vai ter que fazer uma cirurgia, né? Ela vai fazer uma cirurgia na verdade E pra essa cirurgia, ela teve que fazer vários exames Vários exames, exames diversos e tudo mais E estar com todos os resultados em mãos pra fazer essa cirurgia Eu não entendi direito, mas eu acho que um dos exames deu errado Um dos exames falou que ela tava pré-diabética Ou seja, ela estava um pouquinho atrás de uma diabetes Pra quem não sabe, é um problema seríssimo Tem que ser cuidado, tem que ser olhado Tem que, entendeu? Ter atenção com carinho em relação a isso Ainda mais que ela ainda não chegou na diabetes, né? Ela ainda tá pré-diabética, então ainda tem volta Dá pra ficar tranquila ainda E ela tá aí, ó Com esse sorriso no rosto, não sei nem como Porque a gente tá tão nervoso, velho De verdade Tá preocupada, meu bem? Sim, ainda ficou faltando outro exame E aí eu vou ter que... Hoje eu vou no meu médico Na verdade, hoje eu não vou fazer esse exame, né? Que deu errado, possivelmente Que foi o da diabetes Chama glicemia, né? Mas tem outro exame que não fiz E aí eu vou ter que curar de novo Mas hoje eu vou na minha última consulta com o médico E aí ficou faltando esse exame E ele é muito importante, né? Eu tenho que fazer ele Inclusive fiz eletrocardiograma também Ele vai dar uma olhadinha, né? E eu espero que isso seja tudo bem Nesse exame e o outro a gente já... Vai tá tudo bem Isso aí é certo, meu bem Vai dar tudo certo, tá? Tá nada Esse exame que você fez Que deu pré-diabetes Também a gente vai cuidar disso agora A gente vai começar a olhar isso com calma Tá? Cuidar disso direitinho Pra isso não evoluir Pra isso só regredir Pode ser? Sim, claro E mano, a gente tá preocupado Ela tá indo daqui a pouco já pro hospital Eu não vou poder levar ela Porque eu tenho que ficar resolvendo algumas coisas aqui em casa Eu tô muito preocupado, né? Eu tô muito preocupado mesmo Eu queria estar com ela em todo esse processo, sabe? Inclusive, enquanto ela estiver fazendo a cirurgia Quando ela for fazer a cirurgia Eu vou ficar com ela lá no hospital Eu vou ficar com ela o tempo inteiro, mano São os nossos planos, né? Pode ser que alguma coisa aconteça E eu não possa ficar com ela o tempo inteiro Mas aí a gente vai encontrar alguém pra ficar com ela lá por mim Seja a mãe dela também Ou seja alguma outra pessoa Vai ter alguém sempre com ela A gente vai sempre ficar olhando ela Cuidando dela Porque é um momento que precisa, né, rapaziada? Vocês concordam? Precisa, mano Tem que ter atenção Tem que ter gente perto Entendeu? Ficar de boa E, amor, é o seguinte Você vai agora? Amor, daqui a pouquinho Você já viu um eletrocardiograma? Não, o que que é um eletrocardiograma? Isso aqui Poxa Estranho, né? Eu nunca saberia distinguir isso Tá, mas deixa eu ver Olha só O que que isso aí quer dizer? Eu acho que é as linhas tipo do coração, né? É um exame São as batidas? Acho que sim Eles colocam tipo um negócio aqui no seu pulso Aqui no pé Do mesmo jeito No pé não No coisa assim Coloca vários negocinhos Sabe aqueles negócios de filme? Que você fica ligado em máquina? É esse exame Sério? Sério E aí sai essa folhinha aqui O meu deu errado a primeira vez A moça foi apoderecer Porque eu tava muito nervosa E aí da segunda vez Deu certo E fizemos o exame Nossa, meu bem Volta logo hoje Por favor Você promete? Inclusive, rapaziada Hoje tem live, mano Hoje tem live Entendeu? Pra quem tiver assistindo aí Já prepara que hoje tem live, tá? De RP Ela tem que voltar a tempo Dela participar da minha live também Tá? Então hoje tem live Com a participação dela Inclusive, amor Sabe o que eu queria ver? Eu vi na internet Que os cachorros Eles sentem Quando os donos Estão nervosos Quando os donos Estão tristes Ou alguma coisa assim Qualquer coisa Tipo, feliz Triste Nervoso Apreensivo O cachorro sente Entendeu? Você quer testar Porque tipo A gente tá meio nervoso Não tá? Sim A gente tá meio Sei lá Apreensivos Tudo mais Vamos lá Pra ver se o Se o Ted e o Mike Eles ficam meio assim Você acha que eles Qual vai ser a reação deles? Eu acho que eles vão ficar Te lambendo muito Tipo, muito em você Sabe? Querendo pular em você Tipo, meio querendo Ficar perto de você Lambendo Tipo, querendo Dar carinho pra você Sim Faz sentido Vamos testar Na moral Rapaziada Eu vim aqui em cima antes Coloquei os cachorros Lá fora Pra Natália chegar depois E a gente ver Qual vai ser a reação deles Coloquei também Uma gradezinha aqui Pra eles não poderem Passar pra lá E a Natália vai ficar ali Pra gente ver Se eles vão ficar nela Então Pode abrir, meu bem Vem, filhos Olha isso Oi Oi Olha Eles estão Calma Eles estão até empurrando a grade Olha Calma Ô, meu Deus, velho Olha isso, meu bem Olha o Ted É muito amor, meu bem E é só em você, velho Eles não estão em mim Olha isso Que que foi Eles nem estão vindo em mim Olha Meu Deus do céu Caraca, velho Olha, olha, olha Ele querendo te lamber Olha os dois, mano Nossa Senhora Caraca Vem, filho Deixa eu tentar chamar Deixa eu tentar chamar Pra ver se eles funcionam assim Epa Vem cá, Ted Ted Mike Aí veio Isso Olha Voltou em você Eles voltam em você o tempo inteiro Ai, 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 ai Caraca, mano Meu Deus do céu Gente, isso é bizarro, velho Será que eles estão sentindo, amor? Amor, não sei Eu acho que sim Sim Caraca, mano Nossa Senhora Vem É, rapaziada Eu acho que eles estão sentindo alguma coisa, né Tipo Sentindo O que eu falo é o seguinte É porque eles sentem tudo Até quando a gente tá feliz, entendeu Então eu acho que eles estão sentindo Que a gente tá, tipo assim Meu Deus Do céu Tô que fazer outro exame Que não sei o quê E aí eles querem Aconchegar, entendeu Dar conforto Dar carinho pra Natália Caraca Animal Cachorro É É muito carinhoso, entendeu Eles sentem o que o dono tá sentindo Eles sabem o que o dono tá sentindo alguma coisa Não é possível Não é possível, entendeu Teve um dia que eu tava triste aqui em cima Eu tava deitado aqui no sofá E aí eles chegaram, mano Simplesmente Colocaram a patinha assim no sofá Olhando pra mim E começaram a meio que chorar, entendeu Tipo Eu achei incrível Porque, tipo Por que que eles estavam fazendo aquilo, entendeu Eles só queriam carinho Tipo Aí eu comecei a fazer carinho nele e tudo mais E ele ficou mais tranquilo Tipo Foi lindo Aí eu peguei ele Coloquei ele no meu colo A gente até dormiu junto Eu dormi Ele dormiu em cima da minha barriga Mas enfim, mano Tá chegando a hora Hora de ir pro hospital De você ir pro hospital Mas ó Vai dar tudo certo Tá Os cachorros também estão dando energias positivas Né, filha Você não tá mandando energia positiva Nossa senhora O outro já veio Já O que é isso, velho Tão mandando energias positivas pra você Tá bom Vai dar tudo certo Fica tranquila Inclusive tem que levar essa coca pra colocar na geladeira Porque senão ela vai ficar mais quente do que ela já deve estar Entendeu? Mano Mostrar preciso o negócio aqui Ah não, não vou mostrar não Eu venho mostrar a bagunça que tá aqui A cobertura Você acha que eu mostro? Gente, a Natália não gosta quando mostra bagunça Então eu não vou mostrar Mas tá uma bagunça Porque a gente tá arrumando Pra receber algumas pessoas aqui Fazer um churrasquinho Churrasquinho de boa Entendeu? Só que é melhor não Enfim Tão tentando diversificar aqui Tão tentando dispersar a atenção Pensar em outras coisas pra ficar melhor Inclusive deixa eu mostrar pra vocês o meu setup gamer Aqui rapaziada É onde eu faço minhas lives Eu deixo a webcam assim Porque vocês sabem né Eu não vou deixar ela virada pra mim né Da última vez Alguém conseguiu acessar essa câmera aí E vocês viram aí nas imagens né Então na verdade não acessaram essa câmera Na verdade tinha alguém observando a gente De outras formas E aí tipo assim Agora tudo que é câmera eu tô tampando Entendeu? Tá aí Deixa eu até ligar aqui pra vocês verem Meu setup Isso aqui não era pra tá aqui É um ventiladorzinho Que eu ligo no próprio computador Tá vendo? Mas ele parou de funcionar direito Tá rodando bem fraquinho agora Nem tá ventilando mais Mas mano Isso aqui é o que eu uso pra Fazer as gameplays com vocês De GTA Entendeu? Eu puxo isso aqui ó Põe aqui o microfone na minha frente Pra eu poder Né? Ficar falando com vocês E tudo mais Jogo aqui Aqui tem O meu Stream Deck Que eu deixo tudo personalizado aqui Pra por exemplo Quero mudar a câmera pra mim Eu aperto Quero mudar a câmera pro jogo Eu aperto Quero mudar o jogo Eu aperto aqui Quero mudar eu aperto aqui Fica tudo preparado já Pra live Entendeu? Inclusive Essa tela só não ligou Porque eu tenho que desbloquear O computador primeiro Desbloqueando Liga as duas E aí aqui eu deixo todas as configurações Da live E aqui eu jogo Fica aí Até de noite no canal Quem não foi Se inscreve aí Porque de noite vai rolar Já uma live Inclusive mano Eu não quero dar spoiler Mas eu fiz uma aquisição Muito top Lá no RFI Prepara Sete horas Que tem live pra vocês Já despedi da Natália Ela vai pra lá Pro hospital Vai voltar Vai dar tudo certo Mande energias positivas E é isso rapaziada Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau Legenda por Sônia Ruberti